Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí pro canal Já pedindo a você aí que não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário Pra dar aquela fortalecida Galera, hoje eu vou tá mostrando aí alguns detalhes da construção Essa caixazinha que eu fiz com subuf de 2 polegadas De 600 watts RMS Então acompanha aí o vídeo que tá bem bacana Olha aí galera Já dei mais uma adiantada aqui na caixa Já parafusei ali o reforço Misturei aqui galera Pó de serra com cola Pra fazer a vedação da caixa Vou passar nela todinha Na parte de dentro Vou dar uma adiantada aqui e já mostro pra vocês aí galera Como é que vai ficar Aqui é a frente da caixa Que eu vou fazer Furo pra fixar o alto-falante Já coloquei aqui os doutos dela Eu vou dar uma adiantada aí e já mostro pra vocês Olha aí pessoal Construção da caixazinha já finalizada Já passei aqui uma massa Estou dando os acabamentos Estou lixando Pra começar a pintura Já fixei Essas duas molduras Elas vão ser pretas E o resto da caixa todinha vai ser preta Vai ter só essas outras duas aqui Que vai ser de outra cor Essa moldura aqui E essa outra daqui de baixo A caixa já tá pronta Caixazinha por sub-off De 600 600 watts RMS Essa caixinha aqui galera Ela é a A outra parte Dessa daqui Então galera Eu vou dar Continuidade aqui na pintura Quando eu terminar de pintar Aqui eu mostro pra vocês o resultado E quando eu for entregar lá o cliente Ele quem vai fazer a instalação Ele sabe fazer Eu vou mostrar ela completa Tocando Passar várias dicas aí pra vocês Olha aí galera Caixa zona de grave Ficou pronta Fiz esses dois Lugarzinhos aqui Pra colocar dois estrogos Caixazinha cinza Com preto Aqui galera O cliente vai levar ela Desse jeito Que ele vai montar lá Na casa dele E quando ele terminar de montar Eu vou lá fazer um vídeo Bem legal aí pra vocês Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL